Meu pai foi advogado do Tim Maia. Você tá brincando? Seu pai foi advogado do Tim Maia? Meu pai foi advogado do Tim Maia. Sua família é tudo, já já a gente vai falar. Sua família tem relação com todas as áreas do mundo. O Elson Conanato falou uma coisa muito louca e eu fiquei feliz, que ele falou que eu sou o Forrest Gump brasileiro. Porque eu tenho várias histórias que vão se ligando. E aí, obviamente, vocês devem saber, quem tá assistindo, se assistiu ao Flow, a minha avó traficante, aí sempre perguntam se a minha avó vendia pó pro Tim Maia. É o Limp, né? É o crossover Salles. É o universo cinematográfico do Salles, né? Aí eu fico imaginando o teu tio, advogado, ligando pra mãe e falando Mãe, para com isso. Pô, já falei. E aí o Pablo Escobar ligando pra sua avó e falando Preciso de um advogado. Vai meu pai. Exato. Não, meu pai, meu pai, que é meu padrasto, mas eu chamo de pai. Meu pai. Tá. Me adotou, eu tinha 5 pra 6 anos, ele cuidou de mim, foi maravilhoso, me deu de comer, me deu banho. E aí que, cara, eu descobri isso mais tarde, quando a gente tava ouvindo Tim Maia, ele falou, ah, eu trabalhei com ele. Só que depois você vai crescendo, vai entendendo o que é trabalhar. Ele foi advogado, trabalhava pro Tim Maia, e era muito engraçado, porque ele falava que o Tim Maia, de vez em quando, ligava pra ele 4 da manhã, falando, vem no estúdio que deu merda, vem no estúdio que deu merda. Ele chegava, botava a roupa aí, ia embora, chegava no estúdio, ele tava gravando, de fato, ficava lá até umas 10 horas da manhã, pro cara sair do estúdio, terminar a gravação, e só falar uma coisa boba, tipo, pô, eu comprei um negócio, veio quebrado, vamos processar, ô, Cecel. Ele chamava meu pai de Cecel, o nome do meu pai é Célio. Cecel, vamos processar, Cecel. Aí o meu pai, tá bom, né, Tim, mas podia ter me ligado só, podia ter ligado agora, que você saiu do estúdio, e teve resolvido, não precisava que eu viesse aqui. E ele resolveu várias tretas pro Tim Maia, e ficou amigo do Tim Maia mesmo, ficou tipo amigaço, até a morte dele. Tem várias histórias, tem uma história muito boa, que tem, isso é documentado, a história que ele tá, ele era o show do banco, um banco, ia fazer um show, até hoje o banco, e contratou ele pra fazer um show. E é um show zaço, um show pra todos os funcionários da empresa. Mas eram todos os funcionários, todas as filiais, todas as agências. E aí contrataram, no final de ano, aí ele chegou e falou, não quero ir mais, no dia do show. Foi bem perto da morte dele, não quero ir mais. Ele tava com o cachorro, o cachorro tava doente. E aí o contratante, que era o cara, ficou desesperado, e falou, não, você tem que ir. Você tem que ir. Aí eu tinha, não vou, não vou, não vou, não vou, não, você tem que ir, tem que ir, tem que ir. Aí o cara pegou uma arma, apontou pro cachorro, e deu um tiro pra cima, pá, e voltou, apontou pro cachorro. Você tem que ir. Aí eu tinha, ok. Foi, fez o show, voltou, e ficou pianinho, quieto, nunca mais falou nada. Precisou dar tiro pro alto? Só apontando a arma pro cachorro, né? É, porque a gente vai ser o próximo. O próximo vai ser no cachorro, e se você não for, o próximo vai ser em você. Muito louco isso. Aí o Tim contou isso pro meu pai, ficou morrendo de medo, falou, cara, esse cara vai me matar se eu não for. Porque era isso, ele falava, o Tim, o meu pai falava que o Tim não ia, primeiro, ele falava uma frase assim, era pra justificar o preço que ele cobrava, tipo, não vou, porque vai ficar muito fácil, tem que dar mais difícil, tem que dar mais difícil, também às vezes ele tava muito louco. E aí também tinha uma outra coisa, ele não ia, porque às vezes ele sabia que ia ter um outro show, e que alguém ia conversar, ele gostava dessa imagem, do cara que só ia quando queria. Tanto que se ele fosse num programa, você fala, caralho, o cara veio no meu programa, o cara gosta de mim, ele foi no Faustão, do Jô Soares, ele fala, só vim porque eu sou fã. Então era muito louco, isso era um cara maluco das ideias, mas era um cara que meu pai fala, que era um cara muito inteligente. E gente boa e genial. Gente boníssima, boníssima, o cara era muito louco. Tem uma outra história também bacana, que toda vez que meu pai tinha que pegar os honorários, ele tinha que negociar com o Tim, porque ele falava, a primeira vez que ele chegou e falou, Tim, meus honorários são três. Ele falou, não, 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 vou pagar três não, vou pagar mil. Não, mas tinha meus honorários aqui, você acordou comigo, Tim. Não, 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 vou pagar mil, negociação. Aí ele falou, então tá bom, então, então tá certo. Aí na segunda foi a mesma coisa, terceira vez, na quarta vez ele falou, Tim, os honorários deram oito. Não, 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 vou pagar cinco. Meu pai, tá bom, pode pagar cinco. Os honorários deram cinco. Ah, perfeito. Ele falou, tá bom, pode pagar cinco, tá tranquilo, paga cinco que a gente morre por aqui. Seu pai aprendeu a lidar. Ele falou que tinha que saber lidar com ele, senão podia ter problema e exceção de saco. Mas era um cara legal, um cara do bem, um cara muito bacana, tinha seus problemas com dependência química, mas era um cara legal pra cacete, era um cara bacana de se ter, era engraçado, meu pai falou que ele era muito engraçado. Caraca. Quem não tem a sua loucura, né? Quem não tem a sua loucura. É isso. Mas eu acho que tem um pouco da visão dele do, vamos lá, se a gente vai julgar uma pessoa, é importante que a gente julgue essa pessoa, sabendo toda a sua história, todo o seu trajeto de vida. Tim se fudeu pra caralho, nasceu na Tijuca, pobre, pobre de marré, tudo que ele queria ter era difícil pra caralho, porque na época que ele nasceu era negro, e sem entrar nesse papo de mimimi, a gente era um país muito mais racista do que a gente é hoje, era tipo, imagina, se nos Estados Unidos o racismo não tinha acabado na época que o que ele nasceu, imagina no Brasil, que era um reflexo disso, a nossa escravidão já tinha acabado, óbvio, tinha muito negro, inclusive em alguns cargos importantes, isso é óbvio, mas a gente sempre foi um, a gente nunca deu preferência muito pro negro, ainda mais naquela época. Não sei nem se tem que falar negro ou preto, eu sempre fico nessa dúvida. Olha, eu aprendi que é preto. Eu também aprendi que é preto, eu lembrei agora. Que é pela... Que é a cor. É, a cor, é isso. E aí, imagina pra um cara, um preto, gordo, suburbano, ganhando, não sei, Tijuca não é subúrbio, né? Mas um cara que nasceu na Zona Norte, na época até, Tijuca era considerado um bairro legal, mas um cara que nasceu sozinho, querendo ganhar a vida. Aí foi pros Estados Unidos, ficou preso nos Estados Unidos, tomou porrada, foi onde ele aprendeu inglês, inclusive tem um álbum que ele canta em inglês que é maravilhoso. Não conheço. Maravilhoso, é um álbum só em inglês, só com música em inglês. Incrível, maravilhoso. E aí ele volta e tenta reestrutar a caminha, ajuda, vai reestrutar a carreira, vai pedir ajuda pro Roberto, o Roberto não ajuda, ele fica desemparado, até que consegue uma vaga. Foi ele que lançou o disco e depois se arrependeu e saiu comprando tudo? Eu não lembro dessa história, pode ser. Eu acho que foi, que daí ele comprou tudo e hoje em dia é mega ultra raro, porque ele lançou e aí depois ele, a mensagem que passava no disco, tipo seis meses depois ele falou discordo. Eu pensava isso, agora não posso mais. Teve o Racional, o Racional foi o seguinte. Ah, eu acho que foi. Ele teve, eu não sabia que ele tinha comprado, mas o Racional foi um problema, não foi um problema, ele se encontrou, ele tava perdidaço, aí ele leu um livro que foi entregue a ele de uma, posso chamar de seita. É isso, é isso mesmo, é isso mesmo, tem razão. que era seita o livro e aí que o nome do livro é O Universo Desencanto, inclusive na música, é, já virei calçada na madrugada e na calada já segui, já senti saudade, já fiz muita coisa errada, mas dentro de mim. É isso mesmo. Essa música, no final da música ele fala, leia o livro O Universo Desencanto, que é o álbum Racional, se não me engano são dois álbuns ou um só com duas partes, dois volumes, mas ele lançou esse álbum Racional de uma seita que ele fazia parte até ele descobrir que o pastor da seita É isso mesmo, é essa história. Tava comendo a mulher do outro cara, ele ficou puto pra caralho. Ele ficou puto e ele saiu comprando todos os discos, foi isso mesmo, pra tirar do mercado. Ele ficou puto, se arrependeu, e aí foi quando depois, se não me engano, o Nelson tem isso no livro dele, que o livro vale tudo, muito bom, que ele foi pra um spa, que tem a famosa frase dele que eu acho genial, que ele foi pro spa e ficou 14 dias. Ele falou, voltei no spa, o spa que não podia comer, não podia beber, não podia fumar, perdi 14 dias. E aí tem a segunda frase do Tim Mike, que eu também adoro, eu não fumo, não bebo, não cheiro e nem faço coisa errada, eu só minto um pouquinho. Perfeito. Maravilhoso. Ele era um gênio, era um boêmio do caralho, um genial, fazia muita coisa boa, muita música boa, cara, você pega aí qualquer música do Tim, é boa pra caralho. A gente tava ouvindo, inclusive, né? Sim. É a hora que você chegou, tava tocando. E eu falo isso com o maior prazer, eu falo, cara, meu pai foi advogado demais, que foda. Que louco. Foi um dos advogados, tá? Ele foi, eu acho que o time teve quatro ou cinco advogados, ao mesmo tempo. Tinha quatro ou cinco advogados, tinha um pra ver contrato, outro pra resolver problema judicial. Tá vendo, Danilo? Aprende, Danilão. Não, ele tem o time dele das advogadas, só que... Então, são três. De outro ramo. Professor da Bárbara, né? Não, falando sério, o advogado dele é o Maurício Bunazar. Que é o professor da Bárbara. É, isso. Sim, sim. Mas, é... A gente tá zoando porque ele veio aqui no Flow e ele trouxe três advogadas. Cinco advogados. Cinco? Cinco advogados. Eu lembro disso, foi do caralho. Cinco advogados. Que deu um problema pra alguém, não deu? É, deu. Deu problema pra alguém que chegou em casa aí? Não, veio a Mari, esposa do Igor, bateu com um cacetete aqui na mesa, falou, chega dessa... Ratinho! Exato. Muito bom. Genial. Muito foda. E aí, por essas e outras, é muito louco isso porque o Elcio Conor Nato me chamou de Forrest Gump e eu achei genial porque...